Essa é real de meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh we got on a fé clarity palfim I novo e seus problemas Em que você lembra você De uma luz mas defesa de coração Amém. 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 Música 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 Eu acho que ela é nova Tá vendo? É É É É É Quando a paixão não dá certo Não tem que culpar Eu não me permito a chorar Já não vai adiantar Me recomeço no cérebro Sem reclamar É 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 E você é sozinha Nós fazemos o que é Nosso tempo em paz E jamais te esperamos Somos todos Meu coração E você é sozinha 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 E quando nunca des купi Eu compro Quando a paixão não nasceu, não me enlouca Quando a paixão não nasceu, não me enlouca A dor do rosto é de cantar E ter no resto do cérebro Sem queirás, não me enlouca Quando a paixão não nasceu, não me enlouca Eu não vivo em um sci-fi que só é o meu mar E eu não peço do nada Se ele vai parar pra mim não morrer Jesus nos envelheceu Meus olhos e braços e corpos De cada semente que o meu coração reservou Amém. Música Prazer, prazer me queijo em soltar Prazer, prazer, prazer Se trotei o queijo de nada Sem levar Prazer, prazer, prazer Prazer, 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 prazer O queijo, o queijo, o queijo Faz o tempo, o tempo, o sinto Levando, o tempo, o tempo, o tempo Sem parada, o tempo, o tempo, o tempo O meu coração para o Espírito de Si Seja o amor Seja o amor O meu coração para o Espírito de Si Seja o amor Seja o amor Seja o amor Seguinte Tem um sorteio São 3 patrocinadores Hoje Tá ótimo Vitória É uma barbinha do YouTube E nosso Querido Caçadão Music Center Tá rolando, rolou aqui, né? Então lá no Caçadão Tem os melhores instrumentos Tem tudo pra você lá Você quer aprender a tocar Tem músculo E a Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Ó Quem mais achou? São 2 óculos de score Que é Depois tem que eu acho que 2 exames Que não tá normal A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Eu acho que Eu acho que até 5 mil Tem lá vez, viu? Tem mais 2 pessoas Mais 3? Quem achou? Tem quem achou? Procura Procura Pra mesmo lá Se não tiver no dinheiro Ninguém achou? Então é o seguinte Então é o seguinte, ó Pra quem Pra quem achar aí Depois procura O pessoal aí da Ótica de Vitória E ele vai dar Aí pra vocês aí O que vocês precisam fazer Pra tá retirando Tá certo? Valeu, né? Tchau Porque a Gabriela feminina A gente matearmou Amém. 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 Música 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 É isso aí? Isso aí? Cadê a corinha? Não sei. Caraca! Eu acho que esqueci a cor marinha. Como é assim mesmo, bonitinho? Desculpa. Rodrigo! Você estava no boteiro. Vamos lá! 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 E a lua serão nos servos de aliança Os filhos somos, cada dia de um mar Seus filhos de sereno, desviando a Deus Amor é instalação 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mais que a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas por que eu não entendi que Quando vida tem comida Chamo com você E me monta as suas aberturas Nos seus casos eu te usei E eu fingi que é um amigo Pra não te perder Se eu não posso para viver As trilhas espanhas com um sorriso A espelha a luz das estrelas Se o universo é você A espelha a luz das estrelas Eu escolhiu Eu escolhiu E eu escolhiu O caso eu não tem Mas por que eu não entendi Eu escolhiu Me senti Foram te ver Eu escolhiu A espelha a luz das estrelas O céu pode ser rádio O meu alemão é vencer O futuro é vencer E os homens vai ver Fala, é bom pra me queimar E o pai me amou Para esperar 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 E o pai me amou 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 Fatsy Mariana Mariana Fatsy Mariana Fatsy 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 Então, isso é pra todas as mulheres. E os olhos abaixaram sua mão. Sua mulher, minha filha, meus olhos fechados são. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sua pele, sua mãe, sua mãe que passei em mim. Eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o meu Deus está chamando. Você tem que falar. Quando eu tenho uma dor morrer. Você tem que falar. Tu. Amém. 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 Ensina. 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 Te amo. Amém. 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 Pra oferecer uma música pra o Jorge do Sérgio, aniversário de casamento hoje de nós. Parabéns. Quem é casado aqui não conta não? Quem é sorpre 합니다, de guatamã? Quem é sorpreta da guatamã? Quem é sociedade nuca a guatamã? Quem é sorpreta da batamã? Quem temappa aqui, são brasileiros do batamã? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Não quer que eu tenha que comer esses meninos? Amém. Amém. Essa próxima música foi o que eternizou na voz do meu vinho. Gostaria que vocês gravassem essa música e depois compartilhassem com gente. Vocês contrataram com gente com emoção. E a notícia do ator vai ficar eternizado. Então... Música 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 O que é? O que é o cara da padrinha? Não é? Só tá quantas músicas ainda? Ah, faltam oito músicas ainda Então tá, né? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem aquela mulher que... Que custa o primeiro no casamento? Tem! Ou seja... Tem aquela mulher que... Não é que ele tá contando Eu, pra mim... A mulher é a base da família A mulher é um pilar de tudo O homem se impulsor Mas quando a mulher puxa... Tô querendo Por quê? Por quê? Porque ela é a nossa... Nossa! Que custa quantas músical A mulher mu E esses são de trás De um mundo tão Sem desigualdade E as ruas Onde ganhas não te manda Todos nós Só tem imensas vezes Esperando o meu amor Teus desejos são ao homem Não há lugar de final O que fez essa certeza Que é o futuro Batei na porta Não precisa ver quem quer Pra sentir em paciência Tudo o seu direito é Um lugar de final Que é o nosso mar Que não é o mundo Não é o mundo Sem desigualdade São desigualdade Com desigualdade Ação Ação Sem me ver também Não há pena e tempo aqui Não há roupas no meu mar Não há medo, a tempestade E de peça de futebol Entre a glória e o passarinho Entre a glória e a brilhão No teu rote, o teu carinho Nos carrega o pedal É a nossa mentira A mulher da criação Umas vezes nossa vida Outras mãos a perdição O poder de tudo É toda a glória e a brilhão Nos carrega o ar e o passarinho O poder do ar e o passarinho O poder do ar Doar Doar O poder do ar e o passarinho 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 Amém. 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 Fazer de mim o que mais ninguém está Fazer de mim o que mais eu não me lembro Vem o que mais eu não me lembro Vem o que eu quero dizer Que eu não me lembro Vem o que mais eu não me lembro Só quem é você Diga longe a minha segredo O meu sonho Diga quem é você Nunca mais me abertou Pois quem ama Tudo pode vencer Sei, mas existe o que faz e que faz Faz parte de mim O meu sonho é pra ele Sei, mas existe o que faz O que faz e que faz Faz parte de mim O que faz e que faz Sei, mas existe o que faz Sei, mas existe o que faz O que faz e que faz O que faz e que faz O que faz e que faz Sei, mas existe o que faz O que faz e que faz Amém. 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 Mais uma? Que que é o aniversário de hoje? Quem? E aí? Só isso? Então isso aqui Pra ver se fosse verdade A ótica memória tá tendo um carro no valor de 50 mil reais É isso mesmo? Não? Eu não sei nem japonês Não sei nem Ó Um presente pra você no laboratório Tá? Deixa eu dar um aplauso aqui É seu aniversário? Pera aí ó Agora você vai ter que dar um presente pra ele também Ó pera aí no cara Ó no fogó Não Não, ele vai te dar depois Você vai ter que conversar com ele Ele vai colocar numa banda Pega no bracinho dele Aê 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 Ele quer levar ele pro banheiro não cara Ó Pra cá filho Não 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 É confundindo as coisas Já tem Eu posso se colocar numa lógica É que eu acho que a gente tem que fazer com ela É que eu acho que a gente tem que fazer com ela É que eu acho que a gente tem que fazer com ela Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso Obrigado no olhar E vacina Seu jeito de ser Ela é tudo em mim Que eu preciso ter Ele passa, e o dedo vai parar Quando vai, vamos encaminhar Que boniza, que eu não querer Ele escura, e eu cresci No Brasil, o dedo vai, vamos encaminhar No Brasil, o dedo vai, vamos encaminhar Alegria da população Alegria da vida 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 O cérebro que tem lá os teus internos na luta Mas você divide na metade um desejo, um olhar Quando a gente gosta para crer na qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar A gente gosta de um desejo, um olhar Tchalalala, tchalalala, tchalalala Tchalalala, 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 tchalalala Mas vem, abre o coração Que vem com as palavras Por alguém, espereço um que não tem como um amor Ele sabe que vocês tomam em suas mãos Ele é tudo que me faça VEM CULAR DO AÇÃO Lula, preta, copa da realidade Muitas verdades no teatro Lula, 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 velha Descobrindo o amor e a luz Quando a gente gosta Uma dor atrás do cérebro Que tem para os seus cérebros Não dá para Mas você te finge Na verdade Um desejo Um olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo no Brasil Pra ficar Com o dia de um bebê Salarada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mais uma. Mais uma. Vai acabar o vergonha aqui. Que? 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 Baila! 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 Ela quer o bíblico aqui. Baila! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, 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 senhores! Obrigado. 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 Obrigado.